Deixa eu chamar agora a Sabrina Aguiar, que vai trazer mais detalhes pra gente ao vivo de um grupo muito especial que também é de Joinville e que só este ano, ó, abocanhou três títulos. Sabrina Aguiar, é isso mesmo, essa moçada, hein? Eu vou te contar quanto talento a gente tem por aqui no norte do estado. Quanto, quanto talento, viu, Polito? Sabe que você estava falando agora há pouco, né, de história, trazer essas raízes e essa categoria que a gente tem contemplado e mostrado pra quem tá assistindo a gente hoje no Balanço Geral tem muito a ver com isso, porque são as danças populares brasileiras. Cada grupo que traz uma coreografia como essa, que é a Companhia de Dança Liliana Vieira, este ano, segunda colocação nesta categoria sênior no palco principal dos Entrevendas Karl Hansen, vem regada de pesquisa, do figurino que tá sendo utilizado, trazendo aí hoje raízes africanas. Então, muito a ver com o que você falou há pouco, né, a gente entender muito da história e a dança tem essa capacidade e essa qualidade quando a gente vê os bailarinos estudando e colocando com o corpo, com todo o conhecimento e a qualificação, o que a gente tá vendo aqui no palco. Dá uma energia muito legal, o palco aqui não para, a todo momento tem outro grupo que vem, sobe, se apresenta pra uma alegria geral de quem está por aqui e uma oportunidade de quem nos assiste ver, porque são apenas grupos campeões que estão passando na feira aqui da sapatilha, neste último dia de festival de dança. Um festival que este ano tinha uma expectativa, como você há pouco falou aí, de 15 mil, mas a expectativa era em torno de 13 mil. Então já superou as expectativas no número de bailarinos que aqui vieram. Pra se apresentar em palco, pra participar de um curso, pra trocar informação, muita gente vem, Polito, pra dar só aquela olhada ali, ó, na escola do Teatro Bolshoi, que é uma referência, faz parte da nossa cidade. E quando a gente fala dessa dança, que forma, faz uma diferença com certeza na vida desses bailarinos, porque a gente fala de estudo, cuidado com o corpo, cuidado com a sua vida. E tá aí, ó, as sapatilhas, as raízes africanas, festival de dança e assim, diferentes gêneros. Vou deixar vocês assistindo um pouquinho. Vocês estão vendo que eles estão usando um sapato especial ali agora, ó. Adriano Mendes, nossa cinegrafista, mostrando. Companhia de Dança Liliana Vieira, esse ano foi segunda colocada na categoria sênior de danças populares. Olha, a gente tem danças populares brasileiras, internacionais, é um show que acontece no palco do Centro Eventos Calhansen e nos palcos pela cidade. Esse aqui é o da Feira da Sapatilha, mas tem no shopping como o Márcio está lá. Tem palcos que durante esses últimos 13 dias animaram, nas praças, nas ruas de Joinville e por onde a gente anda, o que é legal, né, a gente que é Joinville aqui, sente isso. Os grupos que estão agasalho, crachá, vêm, conversam com a gente, o ambiente, ele se torna. Eu costumo dizer que a cidade ganha esse ar da dança em todo mundo, porque movimenta a economia, só que na Feira da Sapatilha, onde a gente está, Polito, a gente fala de arrecadação de ICMS, grupos que vêm aqui pra comprar, adquirir o que é o Natal para os comerciantes que vivem da dança, como a gente costuma dizer na época do Natal, de boas vendas, pra Feira da Sapatilha também é assim. Por aqui o palco agora deu só aquela leve pausa, porque daqui a pouco já tem outro grupo, Polito. É, porque todo mundo precisa dar uma respiradinha, inclusive a gente, né, quanta habilidade tem essa turma boa que sobe no palco e dá o melhor de si.